Por hardware, a Samsung começou na passada segunda-feira a enviar convites para a sua conferência Samsung Premiere 2013, que acontecerá no próximo dia 20 de junho, e onde se espera que a Samsung apresente os seus novos equipamentos da série Active e também o Samsung Galaxy Note 3, que terá uma câmera igual à do Galaxy S4 de 13 megapixels, mas com algumas melhorias. Também nos últimos dias, a NVIDIA anunciou a sua última placa gráfica GeForce GTX 780, a partir de US$ 649, é uma versão um pouco inferior à GeForce Titan. Juntamente com a NVIDIA, também a MSI, ASUS, Gigabyte, KFA2, EVGA e Star, Star, era a Galaxy, eu disse a Galaxy? Por US$ 649, também a MSI, Gigabyte, ASUS, EVGA, Galaxy e KFA2 anunciaram suas variantes. A Inno disse que mostrou-nos os seus primeiros chips nano SSD, que têm apenas 1% da dimensão de um disco de 2.5 polegadas, pesam 1,5 gramas e vão até 64 gigas, com velocidades de 480 megas e 175 megas de leitura e escrita, respectivamente. Passando para a software, 5 anos, 7 meses e 22 dias depois de ser lançada para o mercado, a Canon 50D finalmente tem uma possibilidade de gravar vídeo, graças ao firmware Magic Lantern. Este novo firmware dá à câmera a possibilidade de gravar a 1532 x 1063 pixels, a 30 frames por segundo. No entanto, há que lembrar que a câmera não traz microfone de origem. Para a iOS, a Google lançou a atualização para a sua aplicação Google+, que, entre pequenas melhorias, destaca a possibilidade de ter a aplicação Hangouts de forma independente. Falando de gaming, a Polygon lançou informações sobre a última patente registrada pela Microsoft. Esta patente aponta que os dispositivos de videojogos da Microsoft recompensarão o jogador por ver televisão ou interagir com os programas de certa forma. Embora seja especulado que isto poderá ser achievements para a televisão, há que lembrar que a Microsoft também registrou a patente para Illumirone e esta não foi lançada para a Xbox One. Esta semana, em League of Legends, podemos contar com Ziggs, Victor, Graves, Skarner, Leona, Shogat, Nasus, Zilean, Ezrael e com o Garen. E com o Garen. E para terminar, falando de tecnologia em geral, na Alemanha começaram-se a fazer testes para usar pequenos drones para detectar as pessoas que fazem grafitis ilegais. Cada um destes aparelhos custará cerca de 60 mil euros. No entanto, na Alemanha, por ano, o valor dos danos causados pelos grafitis é de 7.8 milhões de euros. E vocês? O que acham desta notícia? Poderão discuti-la estas ou outras no fórum em zoam.pt. E é por tudo por hoje. Eu sou o Shog e vocês estiveram com a Zoam. E é por tudo por hoje.